Ele é mal intencionado, ladrão, ele já veio com essa intenção. Eu não sei se ele trabalha para site de aposta, eu não sei se ele trabalha para qualquer tipo de outra organização criminosa que está manipulando o resultado ou alguma coisa nesse sentido, mas daí é notório, está gravado e é notório que ele agiu de maneira criminosa e nos roubou. Com 12 minutos ele deu dois cartões, mas ele expulsou o cara. Qual é o critério dele? Qual é o critério que ele usa aqui? Sabemos que existe site de aposta, existe uma série de coisas aí fora do futebol, que manipula o resultado e hoje nós fomos manipulados. Sei que vou sofrer uma suspensão injusta porque quem provocou minha ira, quem provocou toda essa situação, quem me roubou e eu estou simplesmente expondo isso para o mundo inteiro ver porque isso não pode acontecer. Cadê a moralidade do futebol? Cadê CPI do futebol? Tem que ver essas coisas mesmo na terceira divisão do Paulista.